Eu acho que a gente fica muito na memória com o TT por conta de ele ter dado certo realmente. Mas ninguém deu, cara. O Diego Rosa é do Bueno também. O Diego Rosa é do Bueno também, não? Não, o Diego Rosa é outra situação. Eu tô dizendo de ter saído cedo. Talvez a leitura do Grêmio nesse sentido seja muito mais assertiva do que a Rônia. Sim. Então a gente não pode... Tudo bem, nosso sentimento de torcedor e achismo de torcedor. E tipo assim, pô, queria ver, como o Prof. falou, queria ver mais o Pedro Lucas, mas o Gabriel teve as mesmas chances que o Pedro Lucas. E já mostrou que joga mais que ele. Na verdade, o Gabriel Silva em menos chances provou mais, até porque... Mas eu vou colocar um asterisco. O que eu quero dizer de mesmas chances é que o guri veio do banco e começou a jogar. E mostrou mais. O asterisco que eu vou botar é o Gabriel Silva, ele é utilizado no primeiro momento pelo Wagner Mancini como ponta. E como ponta, ele jogou muito mal. E eu gostei que, pelo menos, a comissão técnica teve a avaliação de dizer ok, ele jogou mal, mas não estava na posição dele. Desculpa, quem que está falando? Do Gabriel Silva. Ah, tá. A comissão técnica teve a decência de olhar para o jogador e dizer ok, ele jogou muito mal mesmo. A gente que errou. Mas não está nem na posição dele. Vamos botar na posição certa. Eu acho que essa paciência com o Gabriel Silva foi importante. Entendeu? Porque daí bota-se ele na posição certa e aí sim ele começa a se desenvolver. Só que ele ainda, muitas vezes, aparece ali meio ponta. E eu não gosto disso. É que ele tem o cacoete. É, mas eu não acho isso saudável. Enfim, eu não gosto muito. Mas, de qualquer forma, eu acho que a comissão teve talvez uma paciência com o Gabriel Silva, que talvez não teve com o Pedro Lucas. Mas, gente, calma aí. E eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Deixa eu trazer uma informação. Só para deixar claro, eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Eu estou dando um sentimento, meu. Na semana passada, eu fiz o Redação com o Passarinho. O Passarinho trouxe uma informação extremamente importante no Redação, que eu quase não acreditei. O Pedro Lucas, ele está treinando com ponta. Eles estão tentando mudar a posição do Pedro Lucas porque eles estão entendendo que o Pedro Lucas, pelo meio, não está dando certo. Mas aí é uma questão de treinamento. Aí eu não posso chegar e falar, eles estão totalmente errados porque eu não estou dentro do treino do Grêmio. Mas aí eu vou fazer uma provocação. Eles estão botando o Pedro Lucas na ponta porque ele não rendeu no meio ou porque eles não conseguem contratar ponta? Eu acho que é mais uma questão física do jogador. Porque foi o que aconteceu com o Gabriel Silva. Quando o Gabriel Silva é utilizado na ponta, ninguém diz que, ah, vamos botar na ponta porque é a coentinha dele. É porque não tinha. É porque o Grêmio não conseguia contratar ponta e o Grêmio deixou claro no início da temporada que não ia contratar ninguém e tinha fechado o elenco. Assim como o Grêmio... Então, ah, está faltando, vamos botar o Guri lá. E aí eles viram que deu errado e tiveram uma paciência. Com o Pedro Lucas, eles estão tentando na ponta porque ele não deu certo no meio ou é porque eles não estão conseguindo contratar ponta e vamos sacrificar o Guri? Não sei. De novo, não estou afirmando nada. Estou colocando como dúvida. O Pedro Lucas tem até uma... O César ia falar isso. O Pedro Lucas tem até uma questão física, né? O Pedro Lucas é muito franzino. Ele foi separado do grupo para ele ter um treinamento diferente para ele conseguir ganhar musculatura. Ele não ganhou musculatura nesse tempo. Então é uma situação que o Grêmio ainda trabalha em cima dele. Ele ainda tem essa questão física para resolver. Vocês estavam falando de cacuete do Gabriel Silva e eu ligo isso com o Pedro Lucas. Eu acho que não é nem questão de cacuete do Gabriel Silva. É que, meu, todo mundo sabe. No meio é um jogo muito mais físico. Então a chance de tomar porrada no meio é muito maior. Então, assim, às vezes no meio do jogo eu acredito que o Gabriel Silva tem a tendência de sair um pouco mais para o lado porque aí tu consegue botar uma velocidade, consegue sair um pouco mais daquela pauleira ali de meio. Então não sei se nem uma característica, uma questão física do jogador, eu imagino. E por isso também eu coloco o Pedro Lucas nessa jogada aí porque o Pedro Lucas jogando pelo meio, cara, ele não conseguia virar no marcador. Não conseguia virar no marcador, recebia a bola e não conseguia virar. O Pedro Lucas teve chance. O Pedro Lucas chegou a jogar como titular nos guris, né? Com o grupo quente ou com os guris? No 2021 ele jogou no início do gauchão, meu. Só gurizada. Ele jogou mas ele jogou como titular e não conseguiu mostrar, tu acha que ele ia conseguir mostrar com os principais? Eu não acho que ele não conseguiu mostrar, esse é o meu ponto. Eu não acho que ele foi tão fácil. Teve um jogo só que ele foi abaixo, que foi separado, mas depois... Nesse início de ano eu acho que ele foi um pouco mais apagado, mas é esse o meu ponto. Quando ele teve oportunidade no ano passado, ele conseguiu sim se destacar. Aí ele fez um Brasileirão de Esperantes maravilhoso. Aí ele volta de novo para o profissional agora e tem poucas oportunidades e só no meio da gurizada e não foi nada tipo assim, não presta. Talvez não tenha se destacado como a gente esperava. Sim, mas é por isso que literalmente eu falei no início da minha colocação que eu gostaria de ver mais do Pedro Lucas e que eu fico muito triste de ele não receber essa oportunidade. E ainda fiz a ressalva. Talvez ele não tenha acabado essa chance, talvez ele realmente não tenha aproveitado. Não estou botando a culpa na direção do Grêmio, estou dizendo, o Pedro Lucas poderia ter feito mais. Sim, mas toda essa situação envolvendo o nome Pedro Lucas me entristece, porque eu espero muito desse jogador. Eu sei que ele tem valências muito interessantes, mas que ele não consegue desenvolver no Grêmio. Por que ele não consegue desenvolver no Grêmio? Falta de vontade? Falta de uma aproximação maior da comissão? Não sei, eu não sei, mas a situação do Pedro Lucas me entristece por causa disso. Eu fico pensando que é extremamente improvável, muito improvável que a direção deprecie um jogador porque eu não gosto de jogador. Vem cá, o Pedro Lucas foi apadrinhado pelo Ronaldo quando ele era P.A. Aí ele veio, ele tentou lá a Real Madrid, não deu por questão de idade, o Real Madrid não quis na época. Aí veio pra cá, começou a treinar, destaque em todas as categorias de base, ganhou chance pra ir no principal, meia, estilo camisa 10. Aí a direção simplesmente vai olhar, não gosto de jogador, não vou dar chance. Ah não, é pouquíssimo provável que isso aconteça. É muito difícil de acreditar. Então assim, eu acho que tá mais por uma questão de adaptação física ou de tentativa de recomposição de grupo e aí pode ser. Bom, a gente precisa de um jogador dessa característica, nessa função que não deu certo nessa, então vamos transformar esse jogador nesse outro atleta que a gente precisa. Eu acho que acredito muito mais nisso do que uma questão de, ah, eu não gosto de jogador, eu vou pegar esse ativo aqui do Grêmio e tocar fora. Porque é um ativo. Não, pelo amor de Deus. É um jogador muito valioso, muito valioso, o mercado olha muito bem, certamente olha muito bem pra esse tipo de jogador aí, sempre muito bem recomendado, parece um jogador centrado, parece um jogador sem problemas de extra-campo a princípio, então assim, é um jogador que me parece ser muito valioso. Até tava olhando quem que é o empresário do jogador, ele é empresariado pelo Jorge Machado, que tem uma forte ligação dentro do Grêmio. Esse aí conhece pouco, né? Ele tem uma forte ligação dentro do Grêmio, então eu também não acredito muito nessa questão de, ah, vou colocar o Pedro Lucas na geladeira porque eu não gosto dele. Esse aí conhece pouco esse Jorge Machado. Meio-dia e quarenta e dois esse... E aí E aí E aí E aí Obrigado.